Hoje, vou te ensinar a fazer uma estação para reabastecimento do combustível de seus foguetes. O reabastecimento será feito em órbita e servirá para aumentar a autonomia de suas construções, fazendo com que elas possam alcançar locais mais distantes no sistema solar. Geralmente, um foguete gasta mais de 90% do seu combustível disponível apenas tentando sair da atmosfera terrestre. E é por isso que uma estação como essa é um ótimo investimento. Para isso, estarei utilizando estes módulos que possuem grande capacidade de carregar combustível. O foguete foi pensado para conseguir chegar em um órbita de 50 a 100 km de altitude, sem ter que gastar o combustível da carga. Lembre-se que as blueprints utilizadas neste vídeo estarão disponíveis para download na descrição do vídeo. Caso ainda não saiba como adicionar foguetes em seu jogo, eu recomendo que assista este vídeo sugerido no card. Caso ainda não saiba como adicionar foguetes em seu jogo, eu recomendo que assista este vídeo sugerido no card. Caso ainda não saiba como adicionar foguetes em seu jogo, eu recomendo que assista este vídeo sugerido no card. Caso ainda não saiba como adicionar foguetes em seu jogo, eu recomendo que assista este vídeo sugerido no card. O primeiro módulo já está em seu devido lugar. Vamos adicionar mais alguns. Para poder permanecer um maior tempo sem reabastecer, vou adicionar mais 3 desses módulos, totalizando 4 Você pode colocar quantos quiser Lembre-se que também poderá reabastecê-los depois Para ficar mais rápido, eu construí um foguete triplo, que poderá levar 3 módulos de uma só vez Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Durante a soltura da carenagem aerodinâmica, um dos motores RCS se quebrou Se for utilizar este mesmo foguete, tente ter mais cuidado nessa parte Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Nossa estação de reabastecimento orbital está concluída. Ela já está pronta para fazer o reabastecimento de outros foguetes. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.